Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Hoje é uma quinta-feira, dia 30 de maio de 2019, 17 horas e 25 minutos. Enquanto eu inicio as gravações, o Corinthians joga com o Deportivo Lara. Meu palpite, Corinthians 2, Deportivo Lara 0. O mesmo placar que houve aqui em São Paulo. Eu agradeço a sua amizade, o seu carinho e atenção. Somos uma família, uma comunidade. Juntos aprendemos, crescemos e evoluímos na renda variável. Se você puder deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, fico grato e honrado. Participe da área de comentários, pessoal, aqui você é bem-vindo. No site toptraders.com.br você consegue acessar gratuitamente Seja Bem-Vindo à Bolsa. Pode ser a sua porta de entrada para a renda variável, de forma sólida, com muita responsabilidade e embasamento técnico. Ali você aprende os conceitos básicos e serve, de repente, até para o investidor intermediário, uma vez que a gente fala de imposto de renda, por exemplo, sobre os ganhos. Também é possível você colocar nome e e-mail aqui na home, inscreva-se. A partir de amanhã já recebe o cenário e fica sabendo das nossas novidades. Pessoal, bolsas americanas oscilaram entre o terreno negativo e positivo hoje. Acabaram fechando em alta, foi um pregão bem volátil lá fora. Agora está essa história aí das terras raras, minerais raros, que seria uma arma da China contra os Estados Unidos nessa guerra comercial. Então vamos ver o que os gráficos nos dizem. O EWZ ETF brasileira negociada em Nova York, ela também subiu. Ou ele, né? EWZ é macho ou fêmea, né? E é isso. E aí nós vamos falar também do fluxo a seguir. Eu vou iniciar os trabalhos fazendo um overview Asia e Europa. Bolsa da China caiu de leve, nada que traga uma mudança estrutural aos gráficos. Assim como tivemos alta apreciação, valorização generalizada na Europa, com exceção da Suíça e Itália, que são mercados terciários. A Itália tem até algum estresse lá, que gerou as caras recentes no sistema bancário. Ok? Falando da bolsa chinesa, bolsa de Xangai, eu faço estudo aqui. Apesar de ser um candle verde, é um pregão baixíssista, nada que mude a leitura de um, dois, três fundos, fundo triplo ou três rios. Talvez um pequeno recuo para romper a máxima de ontem, dia 29, fazer um pivô de alta. É possível. Com esse cenário básico a gente trabalha, mas poderia ser um descanso para replicar essa perna. Eu acho um cenário bem pouco provável. O índice DAX na Alemanha, eu até apontava ontem, nós temos um forte suporte nessa região testada. Seriam três rios? Talvez. Vale a pena salientar que o topo do dia 19 do 3 reforça a região, além dos fundos do dia 9 do 4, depois do dia 13 do 5 e de ontem. Então, uma região bem complexa, tem gaps abaixo, mas sem dúvida é um suporte extremamente relevante. Testado algumas vezes, seja como resistência ou como piso mesmo. No caso da bolsa de Londres, nós temos algo semelhante, né? Uma região que foi fundo dia 25 do 3, foi fundo de novo dia 13 do 5 e ontem foi testada novamente. Hoje um padrão aqui que sugerem o Aramim, então pode ter uma reação sim, ok? Então, essa é a minha visão para FTSE, DAX e Xangai. Pessoal, falando de... Ah, pra não ficar confuso, vamos... Vamos falar aqui das bolsas americanas. E eu recebi um telegrama do Johnny, o meu sócio que está no Canadá. Vai ser difícil eu entender a letra aqui, mas eu vou tentar, pessoal. Ele pediu pra passar uma mensagem pra vocês, amigos da Top Traders. Só vou pedir o pessoal da minha equipe me trazer aqui, que eu confesso que não está na minha mesa. Ao chegar aqui, eu leio pra vocês. Aí, eu, pra quem não sabe, a minha letra, dizem que é mais fácil ler a letra de médico do que a minha, né? Por isso que eu procuro escrever bem pouco à mão. Aí eu vou pagar o... É porque não viram a letra do Johnny ainda. Olha, eu dei uma olhada no telegrama, se tiver um tradutor aqui também. Pessoal, aqui não é exatamente o padrão clássico dos livros, né? Eu, particularmente, gosto dos livros de Kendall do professor Carlos Alberto DeBastiani e do professor Eduardo Matsura também. Mas é mais ou menos a mesma pegada de um Três Soldados Brancos. Só que, assim, já está longe de média. Cumpriu o V a 41.33. A gente poderia imaginar esse V aqui também, a 41.71, cumpriu. Hoje, a máxima foi 41.74. Então, uma correção no tempo seria um caminho mais natural? Talvez. Ou ficar trabalhando de lado. Aqui que é a própria correção no tempo, né? Agora, se for inclinado pra cima, não é correção no tempo, né? Daí seria um movimento lateral mesmo. Mas eu acho que a tendência continua sendo de alta, mas temos sombra superior, uma região de topo testada, né? Então, poderia haver algum arrefecimento da compra, apesar do volume ser bem alto. Então, tecnicamente, o objetivo foi cumprido do EWZ. Falando do petróleo, o Crude Oil WTI, negociado em Nova York. Hoje, o petróleo deu um samba aí na galera, né? Porque existia aqui... Lembra que eu falei, pessoal, que operar contra barras grandes é complicado? O mercado simplesmente fez a barra grande, aí ele ficou de lado e bateu de novo, né? Então, o petróleo, aparentemente, vem nesse fundo. Aqui é 54.55. Lembrando que abaixo de 57.36 nós temos um pivô de baixa. Se ele saltar acima desse ponto, ele pode, inclusive, nos indicar um rompimento falso. É possível. Mas quanto a uma barra, por exemplo, como essa de hoje, subentende-se que a força vendedora é predominante. Nesse caso aqui, eu vou até estender essa linha. O petróleo Brent, negociado na ICE em Londres, ele está numa linha de retorno. Então, ele pode inflexionar a partir daqui? Pode, mesmo porque tem um fundo marcado dia 28 de março. A 66.55, ele está bem na região. Tem outro fundo a 66.17, tem outro fundo a 6.606. Só que assim, ele mostraria alguma reação acima desse fundo dia de 23, pessoal, que é o 67.13. Mas é uma barra forte, com volume. Vai ter que ter muito dinheiro, muita energia envolvida para que ela seja anulada. Ok? Aí, falemos do Dow Jones. DJ está aí na tela. Vamos ver o que o Dow Jones nos revela. Uma sessão de leve alta. Nada empolgante. Assim como as bolsas na Europa também, nós temos as bolsas americanas em região de suporte. Mínima aqui do dia 11 de março, dia 13 de maio. Só que precisa reagir. A sessão de hoje, ela mostra simplesmente equilíbrio. É um arame? E é. Eu acho que precisaria de uma confirmação no pregão de amanhã. E aí o índice Nasdaq. Vamos ver o que ele nos revela. Algo parecido. Nasdaq em região de suporte. A gente não adentrou a boca do gap. Gap entre os dias 11 e 12 de março. Enquanto vos falo, Júnior Urso, aos 32 minutos do primeiro tempo, faz Corinthians 1. Deportivo Lara a zero. O Júnior Urso que joga mais que o Casemiro. Essa foi uma das polêmicas no curso presencial que eu ministrei com o Bizi em São Paulo. Mas é fato. O Júnior Urso joga muito mais que o Casemiro. Muito mais. E pessoal, o índice Nasdaq nós temos um topo aqui marcado dia 4 de março. 7,205. 7,205. A 7,245. 7,245 pontos. E é isso. Existe um equilíbrio. Pode ter um repique sim. Mas a perda da mínima aceleraria a queda. Porque os gaps puxariam os preços como um imã. Eu estou levemente mais inclinado para alta nos Estados Unidos a partir desse momento. Porque o PIB veio melhor que esperado. Veio crescimento de 3,1. Esperava-se 3 ou até alguma coisa menor. 2,9, 2,8, 2,6. Alguns falavam. Então um PIB melhor poderia... Qualquer arrefecimento na guerra comercial de China e Estados Unidos. Um sinal de algum diálogo. Pode trazer um bom repique aos mercados. Ok. E o S&P eu gosto de estudar o contrato futuro. Nós temos, nesse caso, um gap fechado. Aberto entre 11 e 12 de março. Vejam aqui. Existe ainda um outro. Entre os dias 8 e 11. Que seria um alvo em caso de continuidade da queda. O S&P é aquele que, para mim, tem um sinal mais claro de um repique à vista. É um arame bem definido. E uma vez acima de 2,799. No mínimo buscaria 2,850. Onde encontra a C, a média móvel de 21 períodos. Agora falemos do Bitcoin. Aí na tela. Sempre em dólares. O Bitcoin tem uma seção baixista. Eu não entendo esse movimento como uma correção no tempo. Porque o mercado marcou sua máxima fora da banda de Bollinger superior. Longa sombra superior fecha dentro uma típica estrela cadente. Então, eu liquidaria a minha posição de compra. Se ele já não tivesse feito. Pensando em comprar perto da média. Ou nos topos anteriores aqui. Mas eu encerraria meu trade. E aí falemos a seguir do Bitcoin Cash. Uma claríssima estrela cadente. Mais clara que no Bitcoin. É também um arame. De todo modo. Então, deve trazer correção também no curto prazo. Assim como o Ethereum. Então, nós temos aqui o Ethereum. O Ether. Que dizem que pode substituir até o cartório. O conceito de blockchain. O stop técnico era na perda de R$ 2,79. Que é o topo do dia 16 de maio. Então, stopou. Ponto. Existia aqui um topo também a R$ 280,50. E é isso. Estrela cadente deve vir na média. E aí, quando for na média. Veremos o que os gráficos nos indicam. Por fim, o Litecoin. Não é uma estrela cadente. Mas é algo que remete no mínimo a uma queda. Até R$ 106,98 o topo anterior. Mas eu acho que vem na média. Ou talvez nesse topo na região. De R$ 100 mil dólares aqui cravado. Levemente em cima da média. Também não muda muita coisa. Hoje eu não farei destaques do dia. Eu vou fazer pedidos do YouTube. Sete ativos de novo. Como eu prometi ontem. Eu vou falar de Alicam 3. Disney e Netflix. Lite 3. Live 3. PSS A3. E CVC B3. Como tem duas ações que eu vou precisar do Trading View. Eu vou mantê-lo aqui ainda. Eu só não sei o código dessas ações. Eu não sei se eu digitar. Se elas aparecem. Acho que vai aparecer. Maravilha. Eu tenho inclusive a assinatura desses ativos em tempo real. Aqui no Trading View. Ok. Legal. A ação da Disney. É uma das ações que eu estou monitorando. É uma grande empresa. Como nós sabemos. E ela tem as bandas de Bollinger justapostas. O que significa. Que tem grandes chances de termos um movimento direcional a seguir. O que me chama a atenção aqui. É que naturalmente nós temos um padrão de contração. E haveria aqui um triângulo. Só que esse triângulo foi perdido para baixo. Então. Uma volta dos preços acima do triângulo. Para mim seria um setup de compra. Ok. Porque aí consequentemente romperia a média de 21. E adentraria a parte superior dessa outra linha. Que eu desenhei. Então é uma ação que eu confesso está no meu radar. A considero interessante e atraente. Nesse momento. Sim. Aí temos a Netflix. Que o meu filho adora. Adora, adora, adora. Eu vejo muito pouco. Netflix. Netflix. Todo mundo fala Netflix, né pessoal. Aí você vai numa festa. O camarada quer falar Netflix. Netflix. É Netflix mesmo, né. A Netflix tem um, dois, três fundos. Dá a impressão que é um três rios. Aí ela subiu, foi acima da média, não sustentou. Pessoal, o mercado americano está de molho, né. É uma situação que aparentemente mostra uma elevação de preços. Até uma região de alvo, simétrico. Aí a ação repousa para subir de novo. Mas tem que ter fluxo. Para quem entra, você teria um stop nesse momento abaixo de 341, 340 dólares. Arredondando 341, 340. Para quem acha que é um stop válido, não é um gráfico, por exemplo, que lá nos Estados Unidos é o que mais me atrai no momento. Mas se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Mas não é uma ação que me incha os olhos. Tem várias outras que me atraem mais do que essas duas, eu confesso. Ok? Legal. Então vamos estudar o mercado doméstico. Vamos falar de fluxo. Ontem os estrangeiros trabalharam na venda de novo, aumentando o saldo de 27.568 contratos de índice na venda para 30.722. Por sua vez, no mercado de ações, eles tinham reduzido esse saldo, só que dia 28 voltaram a vender. Então, assim, definitivamente, os estrangeiros, o pouco fluxo que eles têm, eles giram, se posicionam, mas eles estão de fora da festa por enquanto, pessoal. Isso é claro. E quando eles atuam, geralmente, eles trabalham na venda, né? Então a gente teve saldo negativo em abril, agora em maio de novo, é impressionante. Eles estão fora da festa. Professor, de repente, se eles continuarem vendendo, pode derrubar o mercado? Ou, de repente, se eles entram, eles podem gerar um grande movimento autista? Então, já está atualizado aqui até o dia 28. Não faz sentido eu usar o link da B3. Ok? Então vamos falar de ativos fixos, Petro, Vale e Bancos. A primeira ação é a Petrobras, né? Uma queda mais forte do petróleo, a Petrobras sentiu. Um simples pullback, na minha visão, na minha leitura, até uma LTB rompida outrora. Então, acho que conserva ainda um jeito autista. Só que, assim, é evidente que a perda de 27,49, eu acho que tem sentido nós marcarmos esse ponto. Ela não é um sinal positivo. Mas, ela ainda conserva a sua inclinação como sendo de compra e teve alguns reveses na justiça aí também. Eu não sou um grande fã de operar Petro e Vale, seja na compra ou na venda. Mas ambas, por exemplo, a Petro, eu acho que justifico uma entrada, mas acho que tem ativo melhor. A Vale remete às 53,80, né? Só que ontem fechou abaixo da mínima do dia anterior. Seria uma nova compra aqui? Talvez, você pode comprar e colocar o stop abaixo da mínima desse candle, por exemplo, do dia 29 de 5 a 49,15. Porque talvez seja uma estrela da manhã. Ah, para ser uma estrela da manhã, o candle que vem antes geralmente é vermelho. Mas a leitura é parecida, né? Respeitou as médias, um candle pequeno de equilíbrio. Mas não é uma ação que me enche os olhos, mas pode subir aí escalando a ladeira. Mas assim, será que faz sentido você ter uma barragem que pode se romper? Deus queira que não, né? Ou se o Talud, por exemplo, continuar cedendo, não é necessariamente certo que a barragem vai se romper. Será que não tem outros ativos que justificariam uma exposição nesse momento? Ou, de repente, você entende que ela está descontada justamente por isso? É uma questão mais pessoal, né? E aí temos o Banco do Brasil fazendo um movimento técnico natural. Ela testou duas vezes 51,25, sentiu, veio buscar apoio na média de 5. E hoje tem um candle com volume um pouco mais baixo que a média, mas um candle de massa que indica continuidade de movimento de apreciação. No caso de Bradesco, um candle forte, porém com volume menor. Isso é fato, isso justificaria um recuo até 36,77 para testar essa região outrora resistência agora a um suporte imediato, ou até um teste de 36,58, 36,28, 36,30, por que não? Mas o jeito, o viés, o desenho, ele é autista, né? Você pega, por exemplo, um gráfico semanal aqui do Bradesco, você vê um movimento corretivo, até de certa forma agudo, aí um martelo, ele é rompido, o mercado acima das médias também no semanal, então é uma situação que remete mais a uma compra, aí vai de você ter o timing de se posicionar nos momentos mais oportunos, como esse recuo até as médias, né? Aí cumpriu a simetria em V, aí já disparou, deixando para trás 34,65 e também o 34,78. Eu vou marcar um desses pontos aqui para não ficar um gráfico poluído, mas vou marcar pelo menos um deles. Percebam, olha que interessante aqui, pessoal. Eu tenho aqui o 34,78 marcado, correto? Tem um ponto pertinho aqui dele também, que é o 34,65, e olha como essa região foi importante também aqui em janeiro, funcionando como suporte, suporte em fevereiro, suporte em março, o mercado tem memória, agora ela volta a ser suporte, né? No caso de YouTube, correto? Aí eu tenho os outros pedidos do YouTube para fazer, a primeira é a Alicam. A Alicam faz o movimento de alta forte, é uma das, é uma, eu não vou falar uma das poucas, porque tem algumas, não são tão poucas, não. Mas é uma das ações que tem boa liquidez no nosso mercado, que operam em tendência primária, secundária e terciária de alta, né? O candle de hoje é um candle que, se eu tivesse posição, realizaria lucro. Porque tá fora da banda de Borg, ele é uma clássica estrela cadente, aquelas de livro, né? Então pode até continuar subindo, mas eu venderia pra tentar comprar mais barato ou trocar de papel. No mínimo ela deve vir até 43 aqui. Eu entendo dessa forma, ok? Mas é mais provável que venha até 41, buscando a média, ou até esses topos anteriores. 41,66. 43,12. Ok? Aí nós temos Light 3. Vocês sabem que no momento eu não sou fã nem de energia, nem de celulose. São dois setores que não despertam o meu interesse. A Light fez parte, por exemplo, da nossa carteira de dezembro. Ok? Certo? Obviamente já recebemos lucro faz tempo, ganhamos mais de 40%, né? Acho que mais ou menos isso. Acho que deu 40 e quase 50. Lembro que ela e a COSAN foram os maiores resultados na imersão de dezembro. E ela tá numa região de suporte, pessoal. Evidentemente, né? Eu tenho essa consciência, né? Esse ponto foi muito importante, 17,98. Deixa eu até tirar esses outros pontos aqui de baixo. Ó, então tem... Na verdade ela teve dividendos, aí ficou um gráfico meio amalucado. Então, nós temos aqui alguns pontos, né? Vejam só. 17,98. 18,13. Esse ponto aqui eu vou apagar também. Então, é uma região de suporte, evidentemente. Tá 18,30. Nós temos também, posteriormente, 17,79. Então, se eu fosse obrigado a fazer algo, eu compraria, mas não é uma ação que me enche os olhos. Teve grande redução de volume. Então, é isso. Mas tem um arami. Se ela conseguir manter-se acima de 18,13, tecnicamente é uma compra. Né? Eu concordo com quem argumentar comigo dessa forma. Mas não é uma das minhas ações preferidas no momento. Mas nada que não possa mudar. Mas nesse momento, não. Aí nós temos leve 3. A seguir. A leve 3 também ela fez parte da nossa carteira. A gente já saiu faz tempo. E agora ela ela tem um padrão que me agrada muito. Por quê? Ela tem um W, ó. Iniciado aqui no dia 19 do 3. Ó a perna do W, ó. Aí o eixo do W aqui em cima. 24,35. E ela fez um fundo dupla 21,50. O que que me agrada na leve? Eu tenho outro mini W, ó. Iniciado dia 6 do 5. Veio aqui o eixo 22 e 23. Fundo dupla. Eu gosto da figura maior com uma figura menor. Isso geralmente reforça a primeira. Então é uma situação que remete a compra na minha visão. Simples assim. Ok. E aí nós temos PSSA3. E depois CVC B3. Então PSSA3 é porto seguro, né? É uma ação que eu olho, olho, olho e nunca opero. Quando ela dá compra geralmente eu tô em outras. Né? Então é aquela velha questão do timing. Ok. Olha, pessoal. Ela fez aqui um... Ela foi fora da banda de Bollinger voltou pra dentro deu compra talvez tenha até um pivô acima de 53 e 50. Eu entraria nesse caso em rompimento. Ela tá com alguma dificuldade, ó. Porque perceba que essa região marcou fundo várias vezes, ó. 51,58 51,94 52,03 51,96 52 reais. Ela tá acima seria uma compra ousada na minha visão. e ela tem algo que remete a uma simetria em V que poderia gerar a interpretação sendo até 54 ou até 57. Então é isso que eu vejo para a porto seguro. Aí temos a CVC B3 É uma ação que eu confesso que está no meu radar Ela desperta o meu interesse A CVC é uma grande empresa com fundamentos muito muito bons Ela veio para fechar um gap Esse gap foi fechado nós podemos apagá-lo Ela fez um mega martelo que foi fora da banda que também com o candle do dia seguinte dia 20 do 5 traçou aqui um arame um duplo padrão de compra com grande volume Então ela deu compra rompeu 48.78 fez pullback e agora está rompendo os 58.33 Então é uma situação que remete até por ter esse gap aberto a uma oportunidade de uma compra ousada antagônica porém não inválida ou menos potencial Ok Eu vou falar agora da Via Varejo da Vivarina e depois de BOV BOVA11 dólar índice Aí eu vou ler para vocês aqui pessoal o telegrama que me mandou o Johnny minha esposa hoje subiu 5.02 eu a achei na lama abandonada na sarjeta e ela está se mostrando uma esposa fiel uma companheira vamos ver o que ela vai nos dar Telegrama recebido hoje do Johnny diretamente do Canadá pessoal vou tentar ao máximo aqui entender a letra Telegrama do Johnny aos amigos da Top Traders Salve amigos da Top Traders agradeço as congratulações sobre os 90 mil pontos muita gente mandou e-mail para o suporte parabenizando o Johnny blá 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 até me propondo sociedade a renda variável mudou a minha vida houve uma transformação o conhecimento é um patrimônio sólido profundo e atemporal verdadeiro investimento as mesmas as mesmas atitudes levam aos mesmos resultados hoje eu viajo o mundo sou um guerreiro como vocês o homebroker é o meu campo de batalha força e fé Johnny essa é a mensagem esse é o telegrama que ele manda aos amigos da Top Traders se eu conseguir ler o telegrama do Johnny qualquer receita médica de agora em diante é fichinha então aí está um grande abraço ao Johnny que está no Canadá pessoal falando de via varejo me chama atenção o volume além dele ser muito alto hoje ele é crescente então isso é algo notável legal e está subindo gap gap essa região era manjada que viria aqui 41 492 41 41 quem dera 492 485 ela chegou a bater 492 certinho quando é assim eu acho que faz sentido eu apagar esse ponto e eu atualizar no ponto mais recente tipo o conceito de exponencialidade aquilo que é mais recente tem mais peso o que é menos recente menos peso então é isso pessoal ela precisaria romper o 492 para entrar no território comprador para isso ela vai ter que reunir forças volume é um sinal talvez um período de lado alguma coisa assim e é isso via varejo aí falemos do dólar subiu 5.02 hoje continuo com as minhas 100 mil via varejo o dólar fez o que ele tinha que fazer agora ele vai passar por uma fase de maturação desde aqui de cima nós apontávamos que ele viria na LTA sem novidades ou não quem acompanha o trabalho não é verdade que a gente falava numa queda de uns 150 160 pontos agora é aguardar pode ser uma correção na parte baixa para continuidade da queda até 3934 ou ele pode fazer um fundo de novo uma vez que ele fez isso no dia 1º de fevereiro depois ele fez de novo dia 20 do 2 depois ele fez de novo dia 20 do 3 depois ele fez de novo dia 10 do 4 e é isso ou é uma correção na parte baixa para continuar caindo é um fundo é um arami putz no caso o bebê praticamente nasceu já teria que ser um pouquinho acima é uma situação mais complexa e confusa simplesmente quem vendeu aqui zerou aqui ponto ok seria como se fosse um encerramento do trade falando do BOVA11 eu considero um pregão hoje do BOVA11 maduro maduro é uma palavra que nem é bom falar pessoal lá no Venezuela estão jogando esse horário para economizar energia uma situação dramática dos nossos irmãos venezuelanos então e o Corinthians está ganhando por 1 a 0 então uma simetria em V na melhor das hipóteses essa simetria ela seria admissível 92,85 93,66 ou 94,15 buscou 94,15 e aí ela tem um batalhão de pequenas resistências acima inclusive já sentiu hoje é isso e o alvo ótimo assim que é improvável que seja alcançado com facilidade seria esse alvo aqui que é 96,86 seria isso pode até ser alcançado no médio prazo mas o mercado já começa a ficar um pouco esticado enfim vamos ver no caso do IBOV tivemos um fechamento bom a sombra superior ela não é alta ela não é alta ela não é expressiva ela é discreta também na melhor das hipóteses poderia buscar 97,610 o fez e acima disso tem os 100.440 mas olha quantas resistências especialmente marcadas no mês de fevereiro e depois em em abril pra segurar os preços então os próximos pregões eles prometem e por fim pessoal falando do do mini índice o mini índice ele deixou para trás essa LTB pontilhada que eu tenho aqui isso é um bom sinal ele rompeu também a máxima de ontem a 97,230 e ele alcançou esse patamar que é a 97,840 e ele alcançou no intraday mas ele não fechou acima então é uma região que vai ter uma briga ferrenha e feroz entre ursos e touros então ganhará o chifre do touro ou as garras do urso veremos né então já começa a ficar esticado tocando o bando de balancos superior vamos ver no caso do intraday é uma formação errática enigmática complexa de topos e fundos ascendentes com base na média de 21 como suporte é isso que tem sido feito ele vai rompendo as máximas e subindo aos trancos e barrancos e mais um pregão aí de valorização existe um gap a ser fechado 98,190 a máxima de hoje foi 98,180 não fechou o gap por 10 pontinhos né vamos aí ver as cenas dos próximos capítulos ok pessoal espero que os estudos tenham sido úteis assinem o cenário vejam seja bem vindo a bolsa obrigado ao Johnny pelo recado agradeço as dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de alunos da imersão saúde e paz a todos deixem o like bons estudos e até amanhã no radar se Deus quiser pessoal valeu que o o o o o o o